Companheiras, como eu disse em vídeos anteriores, está chegando a hora de nós reagirmos conjuntamente e fazermos uma grande paralisação nacional contra a reforma da Previdência, contra os ataques aos direitos dos trabalhadores em geral. Eu sei que está todo mundo aí se preparando para brincar o carnaval, mas o nosso futuro não é brincadeira, então cabe aqui um alerta. O fórum das entidades sindicais vai se reunir, as centrais sindicais estão reunidas e como sempre com o lema para os congressistas, se votarem a Previdência não voltam. Esse ano tem eleição, então nós vamos continuar a pressão que nós estamos fazendo. Temos acompanhado corpo a corpo nos aeroportos, quando do retorno dos deputados e senadores para os seus estados e vamos continuar até o último minuto, porque nós temos que impedir esse que será talvez o maior ataque depois da reforma trabalhista ao conjunto da classe trabalhadora, ao conjunto do povo tão sofrido do nosso país. Então, não há reforma da Previdência. Se é para tirar privilégio, vamos tirar privilégio do Congresso, dos ministros, do presidente, enfim, dos legisladores, do judiciário, porque o povo trabalhador não tem privilégio nenhum, está certo? Não há reforma da Previdência. E aqui em São Paulo, um dos apoiadores da reforma da Previdência do Temer, o Dória, encaminhou para a Câmara Municipal, como eu já disse a vocês no final do ano, um novo projeto que ele diz que é substituto ao fadado Sampa Preve, do Haddad, que nós também fomos contrários. Só que esse nem merece ser reconhecido como substitutivo, porque as diferenças do Sampa Preve para o 621 agora, que o Haddad manda, que o Dória manda, é brutal. O do Haddad criava a Previdência Complementar. Esse não. Esse do Dória eleva a contribuição de todos os servidores para 14% e ainda coloca uma taxa que pode chegar a mais 5% dos ativos e para os aposentados, além da elevação também de 11% para 14%, o que passar do teto da Previdência, ainda também eles terão que pagar uma complementação. E para os novos servidores nós teremos a questão de uma penalização maior, já entram com as outras regras. O CDI nunca é leviano, a gente não pode esconder que tem um problema, é um debate extenso que nós vamos fazer. Os números apontam que a gente precisa pensar num sistema de previdência que realmente garanta a não diminuição de benefícios, o não atraso, mas não nas costas dos servidores, né? Por que não colocar nessa conta entes como a Câmara Municipal, como o Tribunal de Contas, que é esse elefante branco, né? Ou seja, outras fontes de recursos que podem, já que existe roubo, rombo, diminuir e não cair no lombo dos servidores, tá certo? Como sempre, tudo nas nossas costas. Então, dia 19 é um dia de luta, é um dia importante, aguarde que no momento oportuno nós divulgaremos o local e o horário da grande concentração, o Brasil vai parar. Se votar, não vota. Isso é um recado para o Congresso Nacional. E para a Câmara Municipal, nós queremos dizer para os vereadores, vocês têm que estar do lado dos trabalhadores, do lado dos servidores públicos municipal, e a gente não quer a aprovação desse projeto. A gente quer discutir uma previdência eficiente, que dê conta e dê garantias, mas não que o servidor que já está na rede venha a pagar a maior conta, ok? Então, dia 19, já coloca no seu calendário, é um dia de paralisação geral, é um dia de manifestação, é um dia de luta. Por todo o Brasil, várias categorias estão se organizando e vamos dizer um não bem grande para essa política de retirada de direitos dos trabalhadores, tá certo? Vamos à luta, nenhum direito a menos.